A CIDADE NO BRASIL 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 Tus caras A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E todos os que eles disseram, esse é o milho da minha infância. Então é muito bonito isso. Ou seja, não pegou a sua pegada. Então hoje você conta que eu vou a alguma forma de comer, que eu viajo hoje. Agora eu pergunto assim, que tal tal peixe? Eu disse, peixe? Pensei que era frango. O que é, mandioca? Faz dois, três aí, porque a gente leva muito contra a pano, porque esse aqui é um copo ali.